Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Braga Lino, obrigado pela sua participação e pela sua vinda a esta Comissão. Perdoa uma ironia, mas V. Exª disponibiliza-se a sair do Governo e sai, V. Exª disponibiliza-se a vir cá e vem, e é bom que venha, e portanto estamos a registrar com muito interesse as suas informações e os seus conhecimentos. Para que haja uma contextualização, isso eu tenho feito muita questão e compreendo-se, de sublinhar o contexto e o momento em que aqueles contratos eram firmados. E desculpe-me pelo beísmo e a simplicidade da pergunta, grosso modo este dinheiro era para quê? Ou seja, grande parte do financiamento que existia na estrutura à época era leasing operacional, o grosso da coluna era leasing operacional, na estrutura de financiamento que enunciou há pouco, reportado à época ao início destas operações. Havia uma parte substancial que era leasing operacional, havia o grosso da coluna no financiamento que era Banco Europeu de Investimentos, penso que percebi bem, e pergunto-lhe, era um pouco de tudo, havia situações muito diversas, era essencialmente para infraestruturas de longa duração, para material circulante. Qual era o objetivo fundamental, hoje estamos a falar de doutoraria e refinanciamento da empresa? Pode explicar esses objetivos, por favor? E também, e necessariamente a partir de determinada altura, como é óbvio, os encargos financeiros. Ou seja, a necessidade de financiar o pagamento do serviço da dívida. Essa última componente começa a ganhar mais relevância a partir de que altura? Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando o Sr. menciona a questão de absoluta necessidade de obter financiamento naquela altura, sou pena de não honrar os compromissos assumidos. O Sr. estava a referir compromissos assumidos com a população da região, ou estava a falar de compromissos assumidos no âmbito do Project Finance e da PPP Metro do Porto? Perdão, no âmbito do Projeto Metro do Porto. Faixa você. Obrigado, Sr. Presidente. Contratualmente, digo eu. Quando o Sr. Deputado há pouco pôs a questão dos encargos financeiros, em 2006, e eu recuperei aqui os elementos, foram cerca de 40 milhões de euros de encargos financeiros pagos. Muito obrigado. A questão que eu queria colocar tem a ver com o preço das coisas, o preço das opções. E uma obra, por importante que seja, tem um preço, tem um valor. E nós podemos ir até determinado ponto por ela. Não sei se me faço entender. Quando os senhores, na sua explicação, não esperavam nunca, em 2006, 2007, que a Euribor chegasse perto do zero, como a esmagadora maioria das pessoas, especialmente até nesta área, o que eu perguntava era se, ao não esperar que a Euribor chegasse perto do zero, se liminarmente excluíram esse cenário, isto é, se consideraram que nunca tal poderia acontecer. Eu diria que a grande diferença entre a analogia que o senhor acaba de fazer da sua viagem de carro, do Porto para aqui, e a contratação dos derivados neste processo, é que na metro do Porto o dinheiro não era vosso. E, portanto, se quisesse fazer uma analogia mais próxima da realidade do processo dos contratos que firmou na empresa, poderia eventualmente dizer que estava com um aviso laranja ou vermelho da Proteção Civil e o autocarro cheio de crianças que o senhor ia transportar, afinal chegou ao destino. Ou então, não, neste caso, do ponto de vista destes contratos de financiamento, não foi uma viagem tão tranquila como a sua viagem de carro até aqui em Lisboa hoje. Há aqui uns acidentes de percurso. E, portanto, é exatamente aí que toca a minha questão. É que a tranquilidade de uma decisão baseada nas coisas que têm a ver com a nossa vida pessoal pode ser muita ou pouca, pode ser muito ou não. O mandato de uma empresa que lida com dinheiros públicos ou privados, com dinheiro que não é nosso, e de uma direção financeira que lida com recursos de uma empresa, é outro nível de responsabilidade, outro nível, eu diria, de prudência e de cautela, e outro nível de retração nas opções e na audácia das decisões. Eu não quero dizer aventura, nem quer dizer outra coisa. A audácia das decisões. E, portanto, se há um consenso que a Euribor nunca há de ser perto do zero, a questão é, mas é possível que chegue. E daí a minha próxima pergunta, quando nos diz que na empresa não fizeram análises de cenários ou simulações para situações próximas da Euribor a zero, ou próximas do zero, eu pergunto quais eram os testes, as análises de cenário e as simulações que faziam a esse tipo de propostas e de contratos. Nós, já agora, adiante-lhe já, nós temos, isto é interessante para si, com certeza, aquela famosa, aquele famoso contrato swap de janeiro de 2007, o chamado teste de simulação Monte Carlo, que é todos os cenários admissíveis, são colocados em cima da mesa, e então, na melhor das hipóteses, havia um ganho de 34 milhões, e na pior das hipóteses, era o que aconteceu, 450. Portanto, é como vir do Porto para Lisboa, num automóvel, em que o prémio do seguro custa 5 vezes mais que o valor do carro. Foi o que aconteceu com isto. É um mecanismo prudencial, de gestão do risco associado à taxa de juro, em que aquilo que fica para ser o seguro, é 5 vezes mais caro do que o subjacente. E, portanto, é claro, do que dirá a fraquia, mas há um problema, é que, neste caso, do potencial já passámos ao real. É que do potencial já passámos ao real. Ou seja, quando nós estamos a falar de perdas potenciais, e há muita gente, incluindo o Dr. Bragalino, que sublinha e repete, potencial, perda potencial. Bom, é que, neste caso, nós estamos num cenário em que a perda potencial, que é mais de mil milhões de euros, já vai em 370 milhões, neste momento. E, em relação a este contrato, o que nós temos é uma taxa, porque o contrato é a swap-se do abolo, em que, cada trimestre, torna a fatura mais pesada, e, portanto, neste quadro, já estamos, com certeza, a uma taxa de mais de 30%, e ainda estamos a 9 anos da maturidade. Se chegarmos ao final, poderá ser pior que isto? Poderá. A pergunta que eu lhe faço é, neste contexto, e faço-lhe novamente a mesma pergunta, neste contexto de análise de todas as situações admissíveis, fica muito claro que isto pode ser feito agora como podia ter sido feito na altura, porque é todos os cenários. E não vale a pena dizer, na altura não sabemos o que sabemos hoje. Matematicamente, isto podia ser feito. E eu pergunto-lhe, porquê é que isto não era feito e o que é que era feito em vez disto? Muito obrigado. Os senhores levaram 4 anos para desencadear, por proposta que depois nem sequer foi aceita, a renegociação deste contrato? Obrigado, Sr. Presidente. A minha última pergunta, nesta fase, tem a ver com aquela questão das notas técnicas, que tinha aquelas 3 componentes. Chamou-me a atenção, eu peço desculpa, confesso que não li nenhuma dessas notas técnicas, não conheço, mas chamou-me a atenção esta questão do português corrente, a explicitar o processo. Isto é uma coisa que eu achei muito interessante. Mas não estou, eu penso que isto é interessante genuinamente, digo isto sem ironia. Penso que até ajuda às vezes a questão de como é que é escrito. E por isso, aquilo que falei há pouco, eu concordo que isto exige aqui uma responsabilidade e uma capacidade especial. Eu queria lhe perguntar se quem era, se quem escrevia esta parte da explicitação e da clarificação do processo, da proposta, era o primeiro diretor que referiu há pouco na sua intervenção, ou seja, penso que eram os dois principais responsáveis pela feitura destes documentos e portanto, com a coordenação do primeiro diretor, e sim com mais conhecimento nesta área, pergunto-lhe se era quem fazia essa componente do texto tem que concluir agora. E se nos pode ajudar em relação a este contrato, para percebermos o tipo de abordagem que estava em causa, se quer partilhar connosco alguma parte, mesmo que breve, desse tipo de explicitação, para percebermos a abordagem que era feita a esse tipo de propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.